A CIDADE NO BRASIL O que que foi isso? Não, não! Não, não, não! Bloqueou! Sei que peguei alguma coisa Melhor chegar no quartel general Acho que irritei mesmo a colmeia toda Tenho que ir pro quartel general E ver o que tem nesse pendrive A CIDADE NO BRASIL Tenho que ir pro quartel general E ver o que tem nesse pendrive A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Mandei bem. Aí, Capitã Marvel. Valeu pelo treino de polimorfia. Ela pula aí. Não acerta. Não. Tenho que achar alguma coisa para apoiar isso. Valeu pela carona. Pode colocar o que quiser aí em cima. Ainda é a torre dos Avengers. Não, não. Não. Vão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bem gasto. Será que fazem um pra quem tem punhos gigantes? Oh, a Miria pirasse visse isso. Mas também meu irmão surta com basicamente qualquer coisa. Só quero ver alguém tentar se meter comigo. Braços elásticos são demais. Tchau, tchau. Quem precisa de segurança ultra tecnológica se só eu posso dar esse pulo? Se o Abu visse isso, ele ia jogar tudo fora. Ele ainda acha que a culpa do que aconteceu comigo no dia A é deles. Tchau, tchau. Beleza. Doutor Tarleton? Mas era pra você estar na cabine de comando. Ah, Gabi? O que tá rolando? Ah, não. O Tarleton prendeu ele? Não tinha problema no reator. Ele matou o Cap. Ai, meu Deus, ele matou o Cap. O que? Tiny Dancer? Ah, não. Parque dos heróis? Ah, sei lá. Pode ser uma armadilha. Mas e se não for? Tenho que mostrar isso pra alguém. É só ser esperta, Kamala. Me entregue as provas. E pronto. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 Tá tudo bem, querida. Fica calma. Análise concluída. DNA inumano não detectado. Agradecemos sua operação. Se desejar fornecer algum feedback sobre sua análise, você pode preencher uma pesquisa no website da AIM. Obrigado. Isso aconteceu mesmo? Psh, viu? Nenhum inumano. Deve ter sido só uma inspeção aleatória. É a primeira vez que eu vou pro parque por aqui. É... Em frente, eu acho. Se o Tarton tá mentindo sobre a cabine de comando, quem sabe sobre o que mais ele tá mentindo. Tô! 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 Nada graciosa, mas consegui. Beleza. Pra estafá do Cap. Olá, Parque dos Heróis. Quanto tempo. Meus pais me traziam aqui toda hora quando eu era pequena. A I.M. está destruindo esse lugar para construir a clínica nova deles. Que desperdício. Não dá para agradar todo mundo, né? Todos os inumanos. Todos desaparecidos. É com isso que o Abu fica preocupado. A I.M. está destruindo essa área. A I.M. está destruindo sua 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 área. É isso que eu tenho que ver com a ideia. A primeira pessoa que chamaram de inumano. Uau, já faz quatro anos. Deve ter um lugar bom pra vigiar a estátua do Cap lá na frente. Quer ajuda, grandão? Cap, quanto tempo. Tá entendendo, senhor? Opa, e aí? Vai pra onde? Pra casa. Sério? Chegamos agora. E aí, vai um gole? Não, valeu. Não. Tá de luto, por acaso? Só tô pegando um atalho, só isso, pessoal. Atalho. Vamos lá, sai daí. Legal. Gostei do isqueiro. Sente a falta deles, né? Acha que mataram pouco? O quê? Não. Não? Não? Não. É o quê, então? Você curte uns inumanos? Qual é, pessoal? Idiotas, simpatizantes. Parem! Tá tudo bem com você? O isqueirinho tem uma namorada. Zach, olha a mochila dela. Qual é? O que vocês têm na cabeça? Eu só quero ir pra casa, tá bom, cara? O que tá fazendo? Meu irmãozinho tava lá no dia A. Ele escreveu uma história idiota sobre o Capitão América. Não foi culpa do Cap. É tudo culpa deles. Ele ficou roxo e esquisito. E aí levaram ele embora. Vai com calma. Zach, chega, cara. Agora ele tá morto. Para! Ele tá morto. Eu disse... Sai fora! Ela é um deles! Não deixe ele encostar. Anda, vamos! Cara, você tá legal? Anda, vamos embora. Não encoste em mim! O quê? Eu tenho uma ideia, Zach, não é? O que eu faço com isso? Do que você tá falando? Por favor, eu só quero ir embora. Ei! Tenho que ir. Se eles me pegarem, é a minha foto que vai parar nessa parede. Tenho que ficar longe deles. Sem sinais de inumano fugitivo. Eles estão por toda a parte. Deixado. OK. Será que eu consigo ir pra casa? Eles sabem quem eu sou? Pegadas encontradas próximas à estátua do Puk. Investigue. Entendido? Isso aí. Sua amiga precisa de ajuda. Vai! Aquela é a minha saída. Guardas demais na frente. Vai pro parque, Kamala. Encontra o Tiny Dancer. Idiota, idiota, idiota! Bastei a do DNA inumano. Ameaça a rogirão. DNA inumano detetado. Ela esteve aqui. Pensa, Kamala. Pensa. Num lugar onde não vão te achar. Esgotos? Espero que eles não saibam nadar. Movimento alertado. Ech! Lata, desculpa. Lata, desculpa. Lata, desculpa. Lata, desculpa. Eu vou movimentar os esforços. Então, vá lá. Acorde-se. Já, já vão me encontrar. Preparado, descida. Me informa que eles estão conseguindo passar. Ah! Respira. Eu não achei que ia terminar o dia empurrando lixeiras. Ah! A I.M. colocou humanos atrás de mim também, que se teleportam. Ah! Ah! Parece seguro. Ah! Ah! Ela não pode ser acertada. Mas é nossa responsabilidade. Ah, bom. Você acordou. Me desculpe. Os cintoides só seguiram os protocolos de segurança. Roubar informações privadas é um crime muito grave. Mônica. Deixa ela se recuperar. Aí, o que tá rolando? Vocês estão me levando pra onde? Para um local seguro. Me desculpe. Eu sei que não me pareço muito com o meu modelo holográfico. Mas funciona bem com os acionistas. Doutor Tarleton? Doutor Tarleton? Kamala. A I.M. só pretende nos libertar do comando dos poderosos. Nós já sabemos que poder ilimitado é perigoso, é letal. O dia A foi um exemplo perfeito. Você tem sorte de estar viva. Mas podemos corrigir os erros deles com tecnologia. Você pode ter sua vida normal de volta. Ai, eu só adivinhei uma senha, tá? Eu não achei que ia rolar de entrar mesmo. Está claramente violenta. A infecção deve estar piorando. Que? Eu não queria machucar ninguém. Claro que não. Mas o que acontece quando você perder o controle de novo? O que acontecerá quando você machucar alguém que ama? Até os Avengers sofreram por serem arrogantes. E aí, você estava lá? Tipo, quando o Capia morreu? Estava lá? Sim. Por sorte, a Mônica me achou na cabine de comando. A fórmula regenerativa dela salvou minha vida. Vamos, Kamala. O que acha? Sim? Deixe a AIE me ajudar você. Eu me viro sozinha. Ah! Droga! Droga! Peguem a garota agora! Muito bem, Kamala. Você se assumiu como uma inumana. Ai, idiota! Do que você estava pensando, hein? Entrar para a resistência? Virar uma heroína? Não. Não posso ir para casa. A me e a Boo vão ser punidos por me esconderem. Eu estraguei tudo. Yuta. A antiga base da SHIELD. A resistência vai saber o que fazer. Droga! Vou fora! Não tem onde se espanhar. Eu tenho que sair da cidade. Não tem onde se espanhar. Não tem onde se espanhar. Não tem onde se espanhar. Nia, coca. Ace que vem! Vamos, Sam! O que? Para de correr! Come on, Akam! Para de correr! De jeito nenhum! Aquele cara está me ajudando? Eu não vou ficar aqui para te escondirem! Isso! Eu acho que vou ter que lutar para sair da cidade! Beleza? Vamos nessa! Toma logo! Você quer ver poder? Então vai, vai! Porque me entregou! Então vai, vai! 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 Valeu a tentativa! Mas eu sou drenada! Vai, vai! 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 Indivíduo 1102, ela pode se clonar quase perfeitamente, com exceção de uma leve variação de cor nos olhos. As células se dividem ao meio, criando dois indivíduos distintos. É como se fosse uma planária, só que humana. Exatamente. E ela pode manter as memórias da original. 0925 pode criar rajadas de energia poderosas, e temos pelo menos meia dúzia com habilidades de fogo. Estamos construindo um arsenal. Poder programável sob nosso controle. Chega de heróis, chega de erros. Está na hora da próxima dose. Mas eu estou bem. Você ficou em coma por seis meses. Antes, você não conseguia segurar sua tosse. Mais algumas doses da minha fórmula regenerativa, e seu tratamento estará completo. Eles ainda acendem velas na base daquela estátua. Não fosse o martelo, já teria destruído aquela coisa. Deixa ela lá. Por que fazer o público pensar que você se preocupa com os Avengers? Deixe que meu pessoal cuide disso. Temos que lançar os Adaptoides. Você está certa. Essa versão pode ser um pouco mais potente. Já está estável? Quase. É isso que é incrível. Logo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você ligou para Yusuf Khan. Deixe seu recado e eu retornarei à ligação. Oi, Abu. Então eu segui o seu conselho. Eu tô com a Nakia e o pessoal no retiro. Você acredita que não tem sinal de celular aqui? Eu tive que andar até esse... esse... orelhão pra poder te ligar. Enfim, é... você tava certa. Tá muito divertido. Chego no domingo. Eu vou me comportar. Te amo mais. Eu vou te know a minha casa. Para mim, meu nome é doado. Eu vou te ver, meu nome é doado. Eu vou te ver, meu nome é doado. Eu vou te ver. A CIDADE NO BRASIL E eles são a minha única chance. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL